Ao contrário do que acontece com o Brave of Cláudia, pessoal, nós aqui não recuperamos mana, não há opções para recuperar mana, não há opções para recuperar, digamos, a aptidão física. Nós começamos com determinados pontos e, à medida que vamos jogando, esses pontos vão se acabando. Quando se acabarem, nós deixamos de poder usar. Como, por exemplo, temos um mago, vamos usando o fogo, temos um curandeiro, vamos usando a magia de cura, o mana vai baixando. Quando chegar a zero, pessoal, já não podemos usar mais magia. É assim que funciona. Isto aqui temos que gerir tudo muito bem gerido. 98% vai acabar de baixar o mapa. Ele disse download completo, instalando. Pessoal, eu não estou a fazer nada, ele está a fazer tudo sozinho. Ele disse download completo, agora está a dizer instalando. Vou esperar que ele instale. Vamos a ver se demora muito ou não. Está a demorar um bocadinho, deve ter sido um pedaço. Ele disse, como? Ele disse installation complete, que é a instalação completa. E depois voltou outra vez ao mapa, digamos, ao menu principal. Vamos, então, começar uma partida em player map campaign. Vou dar enter. Eu disse, choose a map campaign. Escolhe uma campanha de jogo, mapa de jogo. E então, getting started maps by Ian Reid. Foi este que eu já tinha baixado antes, pessoal. E aconselho a que vocês baixem primeiro este. Getting started maps by Ian Reid. É buscando os mapas de iniciante, de principiante. Vá lá. Feito pelo Ian Reid. Agora tenho dois mapas aqui. Tenho este. Age of Warlords version 2. E tenho este, as guerras medievais versão 2. Que foi o que eu acabei de baixar agora. Mas não vou entrar nele. Vou entrar neste aqui. O get started maps by Ian Reid. Vamos dar aqui enter. Baixem este, pessoal. Estes são os primeiros. Cada um dos mapas traz um user guide. Um manual. Porquê? Como eu falei, pessoal, cada pacote de mapas, digamos, que nós baixamos, tem os seus próprios personagens com as suas próprias teclas de jogo. Eu não vou abordar muito isso, pessoal. Vocês quisendo entrar aqui, ele faz-me uma ligeira alusão aos mapas. A dizer que fez o mapa com o intuito de ajudar os principiantes a jogar. São mapas mágicos. Existem mapas muito mais complexos, com muito mais interesse feitos por outros. É que ele vai dizendo isso, blá, 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 blá. E depois também lá está a dizer as teclas para este mapa. E eu não uso muito teclas de atalho, pessoal. Uso mais as setas e enter. Funciona perfeitamente. Mas poderia jogar perfeitamente com teclas de atalho. E se vocês tiverem interesse em fazê-lo, entrem aqui e realmente vejam. Aqui abre um Firefox com, digamos, um HTML para vocês lerem em manual. Podem ir traduzindo com os formatos de tradução. Mas não vou fazer isso. Então aqui temos os vários mapas. O primeiro chama-se Simple Fight, que é uma luta, digamos, básica. Que é para nós percebermos as características de cada personagem nosso. Unbushed, que significa encorralado. Que é outro mapa. Outro mapa que é o Defending River, que é defendendo o rio. Depois, outro é Escorting the Princess, que significa escoltando, fazendo a escolta da princesa. Depois, Defending your Dark Side, que significa derrotando o teu lado escuro. E depois são estes mapas que existem neste pacote de mapas. Vamos então jogar primeiro o Simple Fight. Vou dar Enter. Então, o que é que ela disse? Disse-me que este é um mapa simples para nós percebermos os movimentos básicos do jogo. Tem algumas rochas no meio e coisas para nós nos habituarmos. E pronto. E depois disse que era a vez das forças dos bons. Nós somos sempre os bons e os adversários são sempre os evil, são sempre os maus. Peço desculpa. E então, disse, começou então a batalha. E também me disse que estava em cima do arqueiro. Se nós pressionarmos F1, pessoal, eu vou pressionar agora. Press Shift plus arrow keys to move the current unit. Ele disse que é. Press Shift plus C to move your review cursor back to the last unit who performed in action. Deixa-me fazer Shift F1 para ir para trás. Press Shift plus arrow keys to move the current unit. Disse-se para pressionar Shift mais setas direcionais para movimentar o personagem atual. E assim, pessoal, eu com F1 vou andando para a frente nas dicas das teclas de jogo. Com Shift F1 vou andando para trás nas dicas de teclas de jogo. Então, a primeira dica é pressionar Shift mais setas direcionais para mover o personagem para essa posição. Vou dar F1 agora. Press Shift plus C to move your review cursor back to the last unit who performed in action. Pressionar Shift mais E para rever, para voltar, digamos, o cursor para a pessoa, para a última unidade que movimentei. Press Shift plus C to move your review cursor back to the last unit who performed in action. Digamos, para o último personagem que fez uma ação. Basicamente é isso. Outra vez F1. Press Shift plus X to move your review cursor back to the last unit who was the target of an action. Pressionar Shift mais X para ir para aqui. Press Shift plus X to move your review cursor back to the last unit who was the target of an action. Para a última unidade que foi, digamos, vítima, ou seja, foi alvo de uma ação. Vou fazer F1. Press Shift plus P to cycle through all the units that are possible targets of this skill. Pressionar Shift mais P para listar, digamos, as pessoas, digamos, os alvos possíveis conforme os skills do nosso, digamos, personagem. Isto acontece porque, pessoal, os magos e os arqueiros podem atingir adversários até 3 casas de distância. Já os lutadores só atingem adversários com 1 casa de distância. Com Shift P dá para listar, digamos, os adversários que estão realmente ao nosso alcance. Eu dificilmente faço isto, pessoal. Vou dar o Shift P. Vou fazer outra vez F1. Pressiona Ctrl E para terminar a tua vez. Nós sempre que fazemos as jogadas com os nossos jogadores todos, temos que passar a nossa vez. Isto aqui são tudo teclas de atalho, pessoal, mas eu quase não as uso. Praticamente, eu uso só setas e Enter. Vou outra vez fazer F1. Pressionar Ctrl E R para ver a Ronda atual. Pressionar Shift mais A para listar as nossas unidades que ainda têm pontos para conseguir lutar. ou, digamos, quando acabar a mana, como, por exemplo, no mago Belbel. É Shift A. E pronto. Tenho aqui muita coisa, pessoal. Eu não vou avançar muito mais nisto. Depois vocês podem ir vendo isto com calma. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um mapa, pessoal, 8x8. As coordenadas aparecem assim. Não aparecem por letras e número, aparecem por números. Digamos que a primeiro número é, é, digamos, o número das colunas. Eu, andando para baixo, estou sempre na mesma coluna. Ele vai dizendo, agora já disse 1, 2. Agora disse 1, 3. Ou seja, estou na coluna da esquerda. Sete abaixo. Sete abaixo, só estou em 4. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. E aqui diz, aqui é a ponta do mapa. Não dá para ir mais. É 8x8, pessoal. Portanto, mais do que isto não dá. Ou seja, para-me nos movermos pelas diferentes linhas, é sete à cima, sete abaixo. E vai mudando o quê, pessoal? Vai mudando o último número, que vai-me dizer a linha. Para-me mudar as colunas. É sete à esquerda, sete à direita. Já disse, 2, 8, que é 2, 8. 3, 8, que é 3, 8. 4, 8, que é 4, 8. Ou seja, sete à esquerda, sete à direita, vai mexendo nas colunas. Nós depois podemos andar aqui com as setas, pessoal, e explorar o mapa todo. Como por exemplo, posso-vos mostrar que aqui em 3, 2, digamos que é 3, 2, nós temos um boulder. Temos uma... basicamente temos... Como é que se chama um boulder? Uma rocha, vai lá, que não nos deixa passar. Ou seja, nós temos que a contornar se quisermos avançar. E por aí fora. Os meus personagens, os 5, estão posicionados na coluna esquerda. Desde a linha 1 à linha 5, tenho 5 personagens. O adversário só tem 3 aqui. Eu andei tudo para a direita, ele está na última coluna de todas, na 8. E está na posição 1, 2 e 3. Eu acho que o borde aqui deve ser verde, não sei se está mal traduzido, ou não sei o que é o borde. Digamos que é o urso, digamos, urso selvagem, digamos, do mal. Depois está aqui o lobo cinzento do mal também. E o arqueiro goblin do mal também está aqui. Atenção que este arqueiro atinge-nos de longe com 3 casas. Ele tem exatamente a mesma capacidade com o nosso arqueiro. Então, o que é que eu vou fazer? Pessoal, vou fazer os meus primeiros movimentos. O que é que nós temos? Pessoal, nós temos vida, temos HP, temos M, que quando chegar a 0 morremos. Cada personagem tem os seus próprios pontos de vida. Como, por exemplo, os guerreiros têm mais pontos de vida. Acho que têm 30. Já os arqueiros só têm 20 pontos de vida, como os magos têm menos vida. Para além disso, os guerreiros também se protegem melhor com os arqueiros. Normalmente os adversários tiram menos vida. E com os magos, não é? Mais questões. Temos depois também o MP, que é a energia mágica. Os guerreiros não usam MP. Já os magos praticamente só usam MP. Também podem usar a força física, mas ao usá-la tiram pouca vida. E também temos AP, que digamos que é a nossa aptidão física. A nossa capacidade física que vai baixando à medida que nós nos vamos movendo. Fiquei sem internet, mas para aqui, para o caso, já não vai muito importante. Vamos, então, fazer os primeiros movimentos com os meus personagens. Eu vou pegar... Tem aqui o sistema de cura em dois, três. Alguns detalhes, pessoal, que eu vos posso dizer. Como, por exemplo, aqui nossos personagens. Ainda não nos apresenta aí. Nós temos o Ian the Good Archer, que é o Ian o Arqueiro da Força do Bem, digamos. O Michel, que é o guerreiro bom, digamos. O Ian the Good Archer, que é o Ian o Arqueiro da Força do Bem, digamos. Ou seja, dos bons, nós temos o lado bom e o lado mau. Tem continuação. Procure a próxima parte.